E puxou aqui, já tá pronta pro disparo Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e como vocês viram no título do vídeo e na capa Vamos falar algumas curiosidades que até eu fiquei doido, tá? Sobre o M4A1 Curiosidades que, cara, nem eu sabia disso Falei, cara, vou levar isso pro canal porque o pessoal do canal gosta muito dessas curiosidades sobre armas Não dá pra ficar fazendo vídeos sempre sobre armas Porque vídeos sobre armas não monetiza direito Ou seja, dá pouco dinheiro e eu tenho que sobreviver, né, gente? De vez em quando eu vou trazer vídeos Inclusive, em breve eu vou trazer vídeos sobre essa Colt 1911 da Full Metal Com hop-up aqui, gente Só que ela tá travando porque ela precisa de lubrificação Precisa de uma pintura nova e eu vou reformar ela todinha Vou deixar ela na parede do meu quarto aqui Vou mostrar pra vocês em breve aí, beleza? Essa aqui é a primeira Airsoft que eu comprei Ela é toda Full Metal Tem vídeo no canal e vídeo antigo sobre ela Então, voltando aqui com a M4A1, gente Isso aqui não é um fuzil de verdade, tá? É um Airsoft, só que eu tirei a ponta aqui só pra deixar o vídeo mais realista Porque eu sei que o YouTube não vai monetizar mesmo Então eu trago isso aqui porque vocês gostam A primeira coisa interessante sobre esse fuzil É que já foi usado no Brasil Ainda usa ele, tá? E é uma arma americana, né? É uma arma de fabricação americana Parece que o Exército agora usa mais o FAL E o T4, o fuzil T4 da Taurus Que é a mesma coisa disso aqui Porque não faz sentido O Brasil usa o M4A1 Que custa 6 mil dólares, 7 mil dólares, né? Tá na faixa de quase 40 mil reais Enquanto o Taurus T4, que é basicamente a mesma coisa Custa apenas 15 mil a 16 mil reais a vista, tá, gente? Então o M4A1, ela é uma variante da M16 Que surgiu lá na década de 50 E foi bem utilizada na década de 60 na Guerra do Vietnã Só que o M16A2, né? A1 Eles são muito pesados Eles são muito compridos também, tá? Muito grande É muito grande É um fuzil muito mais comprido que o M4 O M4 você consegue diminuir ela, tá? É uma arma curta que é muito levinha também Isso é muito interessante, gente Porque na guerra, geralmente, os soldados usam ela Para combates de curto e médio alcance, tá? Ela não é arma para você acertar os caras a 1km, não Isso aí já é fuzil 7.62x51 Esses fuzils mais grandes Por exemplo, igual do FAL Nem do AK é para tanta distância assim, tá? Do AK, por exemplo É o 7.62x49mm É um fuzil já menor Já do FAL, né? É um fuzil já maior, sim Fuzil 7.62x51 Geralmente é conhecido ponto calibre .308 Com a cepa de uma munição assim, entendeu? É uma arma de guerra mesmo Para longa distância Já o M4 não É uma arma para curta e média distância 100, 200 metros, 300 metros do máximo, tá, gente? Passou disso aí, cara O cara já tem que ser muito fera no tiro Mesmo usando a luneta A bala já começa a cair em percurso Como muitas pessoas também já sabem É que a M4 é uma arma totalmente personalizável Isso que deixa a arma top demais Inclusive você pode colocar o lança-granada M203 Você encaixa aqui Você coloca a lanterna Isso aí muita gente já sabe Mas muita gente não sabe, tá, gente? Porque alguns M4 não vêm com ris, tá? Você tem que ter o ris aqui O ris é aquelas cravinas, tá? Onde você coloca a lanterna Você coloca lança-granada Você coloca laser Você coloca várias coisas nela Inclusive essa aqui tem um ris, tá? Mas é só aqui em cima, só Então aqui eu posso colocar luneta Posso colocar red dot Posso colocar o caramba Aqui em cima, entendeu? Até o lança-granada se encaixar aqui Dá pra colocar aqui, tá, gente? E você tira esse aqui, ó O granado de verdade também Você tira Não precisa de ferramenta nenhuma E é muito fácil, ó Só encaixei aqui E eu já consigo carregar ela Carol Randall, né? Que chama esse aqui Carol Randall É uma arma muito versátil É muito leve também E puxou aqui Já tá pronta pro disparo A M16A2 Ela tem um tipo de disparo diferente Semi-automático, né? Que é o normal, é Par, 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 par Aperte e solta, aperte e solta E tem um modo lá de rajada de três tiros Já o M4 não, cara O M4 tem o Safe, né? Que trava O A1M16 também Tem o Semi-automático E tem o Auto Esse Auto, gente É até perigoso Porque no Brasil, por exemplo O modo Auto não pode ser vendido Pra pessoas aí No máximo aí É o modo Semi-automático Não tem modo Auto, tá? O modo Auto Se você colocar Apertou o gatilho Ela vai descarregar o Paint Isso muita gente não sabe, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso aqui Às vezes você já gosta mundial Você já sabe disso Mas eu tenho que falar Que não é todo mundo Que sabe disso, né, gente? Colocou no modo Auto Você descarrega o Paint, tá? Na hora Trinta cartuchos de uma vez Em menos de um minuto Já uma curiosidade Que muita gente sabe aí também É que todo jogo de tiro Tem um M4A1 Por essa ser uma arma padrão Dos Estados Unidos E a maioria dos jogos de tiro Vindo dos Estados Unidos Todo jogo de tiro Tem M4A1 Se você conhece algum jogo Que não tem M4A1 Coloca aqui nos comentários, gente Porque M4A1 e AK-47 É padrão Também o Colt Modelo 1911 Ela também É uma pistola Que quase todo jogo de tiro Tem no jogo de tiro Só que voltando no M4A1 Uma coisa legal também É que o peso dela, gente É menos de 3kg E isso eu fiquei bobo de ver Como que um fuzil, cara De guerra Pesa menos de 3kg Ou seja, 2,9kg É simples, gente É muito fácil entender isso É porque ela é uma arma Feita assim pra Ser leve mesmo Curta Versátil Compacta E Que se usa plástico também nela Aí eu fiquei, cara Não é possível que usa plástico Num fuzil Sim, gente Usa plástico Inclusive Principalmente na parte Do handguard dela É plástico E a coronha também Se chama polímero 2, tá É um tipo de plástico Muito resistente É basicamente o mesmo plástico Que se usa na Glock E é um plástico De alta densidade, tá Não é um plástico comum Ou seja, só polímero É um polímero misturado Com fibra de vidro, gente Que aguenta temperaturas De até menos 40 graus E até mais 60 graus, gente Ou seja, é muita coisa, tá E além de ser mais forte Que o aço carbono Só pra vocês terem noção, tá É um plástico que é mais forte Que o aço carbono E além de ser mais leve também Ou seja, a arma de guerra, gente Tem que ser leve, tá Não tão leve Mas também o soldado Já carrega muito equipamento E coloca um fuzil De 5kg, 10kg Isso pode acabar Atrapalhando o empenho Do soldado aí Se você sabe alguma curiosidade Também sobre ela Quiser colocar nos comentários Pode colocar Que em breve também Vou trazer mais vídeos Sobre ela, tá, gente Então essas são todas as curiosidades Que eu queria falar com vocês Sobre o M4A1 Se você acha que eu esqueci De alguma curiosidade Deixa aqui nos comentários, tá, gente E que em breve também Eu vou trazer mais vídeos Sobre armas Quanto antes eu puder trazer Pra vocês, eu vou trazer, beleza? Se gostou do vídeo Vai deixar aquele like Se inscreva no canal Caso quiser acompanhar Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho